Nós vamos agora, nós vamos agora pra Campinas, presta atenção. Edu, por favor, tem a pena, sem a trilha, por favor, pode cortar a pitanga. Tem apenas o áudio daquilo que eu pedi pra você, Edu? Imagina você, presta bastante atenção, por mais que a gente fale, vocês já viram reportagem, aqui na Record mesmo, tá. Mas ainda tem gente que cai. Cai porque o telefonema, ele é tão real. Você imagina você tá na sua casa, tá tranquilo, de repente o seu telefone celular, porque hoje o celular é uma arma, presta bastante atenção. O seu número não é só você que tem. Muitas vezes bandidos descobrem e usam alguns aplicativos e o seu telefone para golpes, colonagem e a ligação. Nossa, Geraldo, mas isso aí a gente ouve há tanto tempo e ainda acontece. A ligação de um falso sequestro. Preste atenção. Se você recebe uma ligação dessa daqui, coloca no ar pro áudio, por favor. Oi, meu irmão, é o seguinte, nós estamos com a gata aqui, ó, o maluco. Nós quer dois mil real pra soltar ela. Aqui é o ***, entendeu? Eu comando daqui, é nós que manda. Ela tá aqui com nós, nós pegamos o dinheiro dela. E nós quer dois mil real. Aí, 24 horas pra soltar a gata. Eu também tento arranjar esse dinheiro. Fiquei, quando eu sair daqui, eu vou pagando aos pouquinhos. Tá bom. Mas se tu consegue arranjar... Vocês estão ouvindo... É que ainda é voz feminina. Tem que ter pego o áudio dos caras. Eles falam de uma forma tão violenta. Olha, aqui nós estamos com o seu filho. Eles jogam, é como se fosse uma roleta da sorte. Aí eles ligam pra você, falam que o seu filho foi sequestrado, que o seu filho tá sequestrado e que você tem que depositar, porque senão ele vai morrer na hora. E eles ficam falando de uma forma tão ameaçadora e tão rápida que a pessoa acredita. E um telefonema desse acabou com a morte de um senhor de 71 anos de idade, lá no interior de São Paulo. Não foi no interior de São Paulo? Foi lá em Campinas, não foi? Que aqui tá São Paulo. Mas não é São Paulo, não. É o interior de São Paulo. Em Campinas. Me dá a foto dele, por favor. Ele recebeu uma ligação. Fica a foto dele. E ele ficou desesperado. Quem vai contar essa história pra gente? Vamos agora ao vivo pra Campinas? Me dá ele aqui. Me dá ele aqui. Barga Cílio, diretamente de Campinas. Bargas, esse golpe é velho. Começou há mais de cinco anos. Tem gente que... Eu já recebi uma ligação dessa. Já recebi uma ligação dessa. É um terror. Por mais que você esteja preparado e que você saiba, mas tem cara que é bom, tem cara que convence, tem ligação que convence. Como foi essa ligação e esse senhor acabou infartando durante a ligação do falso sequestro? Barga Cílio, de Campinas, que eu amo. Bom dia, Bargas. Bom dia, bom dia. Pra quem é de bom dia, pra quem não é de bom dia, bom dia também. Foi mais ou menos assim. E aí, senhor? É o seguinte. Tô com a sua filha aqui. E se não mandar o dinheiro agora, deposita o dinheiro. Senão a gente vai matar, vai matar, hein? A gente mata. A gente mata. E aí colocaram até uma pessoa, uma voz feminina falando com ele. Pai, pelo amor de Deus, pai. Pai, pelo amor de Deus, pai. Ele acreditou. Senhor Américo Vieira, do nascimento, 71 anos de idade. E não tinha como não acreditar, né, Geraldo? Você já recebeu ligação assim. E a gente sabe, a gente que já cobriu outros casos, e sabe que os caras são especialistas em enganar as pessoas. E quando eles sabem que já convenceram a vítima do outro lado da linha, aí eles aplicam o terror, botam o terror. E foi isso que aconteceu aqui no Conjunto Habitacional Vida Nova, em Campinas, uma das regiões mais populosas também aqui da cidade. E aí ele recebeu essas ligações por mais de 15 minutos conversando com ele. Ele tentou falar com alguns dos filhos e falavam que a filha dele, a Eliana, uma das filhas mais queridas, né? Todas são queridas, mas aquela que estava no dia a dia, que cuidava dia a dia dele, ele ficou desesperado, infartou, já tinha outras comorbidades, não resistiu, infartou e morreu. Bem, fica aqui comigo um pouco, Vargas, por favor. Diorges, qual que é a orientação? Presta bastante atenção que você pode receber uma ligação dessa a qualquer momento. Aí de repente dá a coincidência de você ter uma filha. Oh, nós estamos aqui com a sua filha, deposita agora 10 mil reais, 10 mil reais. E muitas dessas ligações, você sabe de onde sai ou não? De onde, Diorges? Da cadeia. Dentro dos presídios, Geraldo, isso acontece. E tem uma coisa muito importante para você que nos acompanha aqui. Quando você não está preparado, Geraldo, e acontece uma ligação como essa, a primeira coisa que a gente perde é a capacidade de pensar, a capacidade de raciocínio, sem contar o susto, né? O que levou esse senhor à morte, obviamente, por conta das comorbidades e esse susto muito forte. Então a dica é para você, se receber uma ligação dessa, desligue o telefone. A primeira coisa, não acredite nisso. Esse golpe, como disse você, Geraldo, já está aí há muitos anos na praça. Começou com aquelas cartelas para carregar telefone celular dentro do presídio, depois deu muito certo, os criminosos começaram a vir nisso uma grande oportunidade, até por conta da falta de educação para a segurança que muitas das pessoas têm. Então esse golpe ganhou uma escala muito grande, mas hoje, depois de cinco anos, já está diminuindo. Mas ainda, como você disse, ainda acontece. Então a dica é, desliga o telefone e calma. Ligue para o seu parente, liga para um amigo, para poder se acalmar, e aí volta o raciocínio. E aí a pessoa consegue gerir, se amelhora essa crise. Na hora é uma pancada. Você recebe uma ligação dessa, dizendo que o cara está com o seu filho, aí você tem filho. Aí, de repente, coloca uma voz chorando, que você confunde que é do seu filho e pede para... E muita gente já depositou em grana alta. E grana alta. O golpe é de dentro da cadeia. Aí você fala, ah, o golpe está aí, cai quem quer. Não é só assim, não. Que tem uns caras que são atores, atrizes, que convencem, a ligação convence, que parece que o cara está com o familiar seu. É na hora. Desliga, liga para o teu filho, liga para a tua filha, acalma. Não vai caindo pela emoção. E não é só a gente chorando, ou o próprio criminoso, como nós vimos aqui no áudio falando. Às vezes o cara se apresenta como um policial. Aqui é um policial, seu filho está fora. Como não tem um filho fora de casa? É muito comum isso daí. Então, tome muito cuidado. Não acredite em tudo que você receba. Se for ligação a cobrar, então nem atenda.